O plebiscito é a oportunidade da população participar, tomar consciência a respeito dos obstáculos que nós temos hoje no regime político existente. Ao mesmo tempo, o povo toma consciência, conhece os problemas e destaca as soluções, as alternativas de uma reforma política. O plebiscito é participação, é democracia e é isso que nós precisamos no Brasil, reafirmar a participação para que tenhamos mais mudanças. A democracia está sendo construída pela prática, pela experiência e, ao mesmo tempo, ela precisa ser aperfeiçoada. A democracia que temos hoje no Brasil é uma democracia viciada pelo poder econômico e é por isso que precisamos fazer uma reforma política de grande importância para reformular os partidos, para fazer com que a política no Brasil seja um instrumento fundamental da mudança que o país precisa. E é por isso que uma constituinte exclusiva daria condições para aqueles que não estão contaminados pelo regime político atual fazer as mudanças para valer, as mudanças que valorizam o sistema partidário, valorizam o direito e a consciência de cada um e entender que sem a política não há transformação, não há país decente. Legenda Adriana Zanotto